Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft. E no vídeo de hoje eu trago todas as novidades sobre a versão 1.15.0.53 de Minecraft Bedrock Edition, ou seja, a versão de console e a versão de smartphone para você. Bom, nessa versão a gente tem muitas correções de bugs, algumas funcionalidades novas que foram adicionadas com aquela questão da paridade. Lembrando que se você não viu o último vídeo, que é a 1.15.0.51, a gente não teve a 52, tá? Isso é uma questão interna da própria Mojang. Ele vai aparecer aqui agora. Eu recomendo muito que você veja, porque lá eu explico qual que é o objetivo da 1.15 e quando deve chegar a 1.16 a atualização do Nether para o Bedrock Edition, tá? Fazendo uma retomada rapidinho, a 1.15 vai ser um update de paridade para deixar o jogo mais próximo ao que tem do Java Edition, ou seja, a versão de computador. Então, muitas funcionalidades que estão sendo adicionadas aqui é para deixar o jogo mais próximo ao Java Edition. Bom, a primeira coisa que eu já anotei aqui, você vê que tem um Pocket Adventure 2, a primeira coisa que eu já anotei aqui é que agora está crachando menos o jogo. Ou seja, quando eu estava jogando, quando eu estava fazendo o vídeo passado, no meio do vídeo, o jogo simplesmente crachou umas duas ou três vezes. Eu fiz alguns testes jogando aqui no Criativo e no Survival e isso parou um pouco, tá? Então, a gente já pode perceber uma melhora em relação à estabilidade do jogo, porque a coisa mais chata que tem é você estar jogando e do nada o jogo cracha. Você tem que começar a refazer tudo de novo o que você estava fazendo. Outra coisa que foi modificada nessa versão era o seguinte. Antes da 1.15.53, quando você colocava um observador no chão, ele dava sinal. E agora ele não dá mais. Ah, Dio, qual que é o impacto real disso aqui na minha vida? Simples. Se você estiver fazendo um grande sistema de redstone e você está configurando ele, ou seja, você está colocando os blocos, você pode usar a redstone normalmente, igual você faz no Java Edition, porque se você estiver criando um sistema complexo e colocar um observador que ele lançar uma carga aqui, pode bugar o seu sistema inteiro. E aí você vai ter que recolocar pistões, recolocar outros blocos no lugar e começar tudo de novo. Outra coisa que foi modificada nessa versão tem relação com as partículas. Olha só, eu vou jogar aqui e as partículas, elas agora ficam dentro dos blocos. Ou seja, elas não vão mais entrar dentro dos outros blocos e sair bugando por aí. Elas adaptam aos blocos que tem em volta. Aqui, no caso, ali ela para e aqui ela vai até aqui em cima e pronto. Um bug que tem corrigido é para quem é mais técnico assim como eu e gosta de mexer com os blocos de comando. É que antigamente tinha um bug muito chato relacionado à ativação de tasks, ou seja, de tarefas repetidas através do bloco de comando. E isso foi corrigido. Como eu estou jogando aqui o Minecraft POC Edition, eu também percebi esse bug, mas ele é um pouco difícil de demonstrar. É o seguinte, tem um bolo aqui, eu vou comer esse bolo. Beleza, eu vou comer esse bolo de novo. E nas versões anteriores, o que acontecia é que esse bolo aqui, ele ficava com a textura de como se ele estivesse inteiro, mesmo se você comesse ele. Agora, a textura, olha, ela é modificada aqui na lateral, de acordo com o que você come. Claramente que em cima também, né? Outra coisa que deve mudar logo, logo, mas que ainda não mudou, é a tradução dos blocos. No Java Edition, por exemplo, não é compostador, né? É composteira. Então, eu acho que isso também vai ser modificado nessa versão. Mas tinha um bug aí que era o seguinte, se você pegasse uma esponja e colocasse fogo. Se você colocasse um balde de água em cima, gerava um bloco, isso nas versões anteriores, claro, gerava um bloco transparente. Que você tinha que ou colocar um botão, ou colocar um bloco, ou sair e entrar no jogo pra esse bloco sumir. Pra você que, assim como eu, adorou essas algas aqui e acha elas muito boas, principalmente pra decorar e quer fazer aquelas farms gigantes, essa mudança aqui pode te alegrar. Olha só, se você quebrasse um tanto de alga ao mesmo tempo, antigamente ia dar um pouco de bug no seu mapa. Eu até tô fazendo um teste aqui pra ver se isso realmente foi corrigido, mas de acordo com o log, ou seja, com o histórico de alterações dessa versão, teoricamente, se a gente quebrar esses blocos aqui, a gente não deve ter nenhum problema de lag. É, parece que foi corrigido. Maravilha, vamos fazer um outro teste aqui, ó. Eu coloquei lá embaixo, até lá em cima, vamos quebrar pra ver se vai dar algum bug. Não, parece que realmente foi corrigido. Que legal. Agora a gente pode fazer aquelas farms gigantes de algas. Quem sabe um vídeo aí logo, logo no canal. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Outro bug que também foi corrigido nessa versão tem a ver com as águas com bolhas, né? Eu coloquei uma areia das almas lá embaixo, pra quem não conhece. Aqui, ó, eu coloquei uma areia das almas. E antigamente você não conseguia pegar a água dos blocos que estavam com bolhas. Vamos ver aqui se esse bug realmente foi corrigido. Corrigido. Maravilhosamente. Uhul! Eu tô aqui adicionando carrinho igual doido e tem vários carrinhos aqui. Uma coisa que acontecia nas versões anteriores era o seguinte. Aqui, ó. Tô adicionando um tanto de carrinho aqui. Se você saísse do seu mapa e entrasse novamente, você corria o risco do carregamento dos mapas não ser feito ao mesmo tempo E esses carrinhos saíram do lugar. Agora, eles não saem mais. Olha lá, ó. Tá tudo no mesmo lugar onde eu deixei, ó. Sabe os andames? Então, agora o som de quando você anda em cima deles voltou a funcionar. Isso tinha parado na última beta. Aqui tem um som de subida. Beleza? Ó. Esse som aqui, ó. O magma block é um dos mais eficientes pra matar mobs. Isso aí, ninguém discorda. O problema é que nas versões anteriores, quando um mob spawnava em cima dele, não tomava dano. Ele tinha que andar pra tomar dano. Agora, ó. Se um mob spawna exatamente em cima dele. Vou fazer o teste aqui. Ele já spawna tomando dano. Adeus, esqueleto. E é isso, pessoal. Essas foram as modificações dessa versão. A 1.15.053. Sinceramente, eu também fiquei um pouco desanimado. Porque eu achei que veria mais modificações de paridade. Mas a que veio mesmo foi a dos observadores. O resto foi tudo correção de bug. Mas, fica ligado aqui no canal se você quer acompanhar todas as novidades de Minecraft, versão Java Edition e Bedrock Edition. Além de outros videozinhos de construção, tutorial e aventura que sempre saem por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Fui! Fui! Fui!